E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo de Aerotruck Simulator 2 Como eu tinha prometido, nesse vídeo eu vou estar comprando um caminhão Então vamos lá galera, comprar aqui um caminhão Então a nossa empresa Vou comprar aqui na Scania, na empresa Scania Eu devo ter explicado que eu descobri duas empresas ali Duas concessionárias E conforme você vai descobrindo Você vai podendo comprar outros tipos de caminhão Outros modelos, né? Então tá aqui a concessionária da Scania Eles mostram aí os seus caminhões Lembrando galera, outra coisa Que eles são por levels Esse tem que ter level 12 Esse aqui tem que ter level 16 Level 18 Level 20 Level 20 Level 25 Tá, eu me perdi agora Cadê o verdinho? Tá galera, o único que eu posso comprar é esse aqui Eu vou dar umas mexidas nele Tá ok Antes de eu comprar Lembrando que cada vez que você muda o acessório Ele... Ele fica mais caro Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui é o interior do meu caminhão E beleza galera Vamos fechar o negócio aqui Comprar ele Obrigado por comprar seu primeiro caminhão Conosco, por favor Volte breve Bom galera Compramos aqui então o caminhão Estamos aqui na nossa garagem Eu já vou até virar esse caminhão aqui Que eu sei que eu vou ter que voltar Então galera Ali é a garagem E... Eu posso guardar o caminhão lá dentro Mas a garagem é pequena ainda Só cabe um Vou ficar aqui já galera Que eu vou ter que arrumar um serviço E... Eu vou ter que sair com o caminhão aqui do mesmo jeito Então vamos pro nosso primeiro emprego Sendo o proprietário do caminhão Eu vou vir aqui ó Ganhar dinheiro com o meu próprio caminhão Pegar um mais perto aqui né galera Tá eu tô aqui ó Tem que lembrar Que quando você clica Mostra a distância ó Esse é mais perto de mim ó Esse é longe pra caramba Longe Aí galera Achei um aqui bem pertinho ó Ó Pra levar a tora Vamos pegar ele Tá galera Vamos lá buscar Então vou ter que entrar à esquerda aqui E eu deixo o caminhão meio fora de mão aqui Vamos lá buscar então a tora Esse jogo é muito maneiro galera Eu... Eu já cheguei a jogar mais de 5 horas Sem parar nele Tem que tomar cuidado com esse sinaleiro galera Que esse sinaleiro aí é meio viaco Não vai dar tempo de eu passar Os carros... Os carros atrapalham Só pra você levar multa Bom, deixa eu ligar o estacionário aqui Pra quem não sabe Ali do lado direito Tá vendo ó... Abaixa e sobe ó... Tem que ir ao estacionar Pro caminhão não andar E você pode tirar o... O pé do freio Quem sabe eu não ganho um volante né Poderia ganhar um volante mais pra frente Se alguma empresa aí quiser me patrocinar Me dá um volante aí Eu agradeço Meu volante... Meu volante... Eu contei... Ah, não ficou gravado né galera Eu tinha um volante galera Vou contar a história do meu volante Quando nós chega lá no destino Eu tinha um volante e... Tinha um... Um rapazinho aqui Ele era da minha idade até E ele era especial Tá? E... O que que aconteceu galera? Ele viu o meu volante e endoidou velho Pra ter o volante Aí a mãe dele tinha medo De ele passar muito nervoso Sabe? Essas coisas assim nesse sentido E ela veio velho Pedir pra mim vender o volante pra ele E aí vocês já viram né galera Eu falei Ah, eu vendo né Tipo eu compro outro Aí peguei o dinheiro Não comprei outro nem fudendo E eu fiquei sem volante E aí nossa Faz uma falta pra caramba Agora eu vejo esse jogo aqui Esse O Form Simulator Que eu poderia jogar Com o volante E eu não posso jogar né Fazer o que? Mas eu gostava do meu volante Vou pegar a carga aqui Tá galera Tem duas cargas que eu posso levar Uma pra cá E uma pra lá Eu vou pegar mais pertinho aqui Tá galera Tem para de carregamento Putz Tem que pegar ali Então eu fiquei sem volante Até hoje eu penso Nisso Que é foda velho Eu não tinha Dependendo do que você compra Você não consegue mais comprar depois Você não Você gasta o dinheiro A única coisa ruim Que toda vez Você tem que soltar o acelerador Aqui Aí se eu tivesse com Tivesse com o volante Eu conseguiria fazer isso aqui Sossegadinho Bom galera Pra vocês verem Que eu não tô barbeiro Olha lá Tá ok? Estacionei certinho Vambora Levar a carga Caraca Caraca Qual é que eu bati lá atrás Lá velho Não sei se você estava percebendo O caminhão lá atrás Eu queria ter um volante Eu queria ter um volante Pra jogar Era Troque Era Troque Será que eu faço Essa curva Caraca Carreta longa Estou fodido Galera Muito longa A carreta Vamos lá Então Tô quieto aqui galera Porque eu não quero fazer cagada Nessa corrida aqui não O caminhão é meu Esse caminhão é meu Esse estragão Eu tô fodido Eu que pago tudo Multa Tudo que tiver Eu que tenho que pagar Então vamos com cuidado Essa carga aqui é pesada Sou desse chão Minha terra Já me fizeram Nossa A rua é de uma mão Ainda bem Bom galera Vamos pegar aí a noite Turno da noite Pelo visto Tá ficando a noite já E começou a chover Eu vou deixar chovendo Pra vocês verem como é que fica Tomara que não trave Galera Porque tá Que nem eu falei pra vocês Tá no gráfico no máximo Tomara que não travem aí Já já vou ligar o sarol Vou economizar Bateria Vou economizar Bateria Só lembrando Galera Mandar um abraço aí Pro Claudinei Da Melhor Streaming Nossa tem duas mãos Nosso parceiro lá Da Melhor Streaming Galera Vou ligar O limpador De para-brisa Pegar uma subida Que nervosa O caminhão tá pesado Galera Ó só pra vocês verem Caraca Que lindo Velho Bonito demais Olha a chuva Que linda Não sei se vocês estão vendo Com a qualidade Que eu tô vendo aqui Galera Muito linda Legal farol também Eita Truvejando Eu gosto Tempo de chuva Rapaz Do céu É bom demais Dá pra você ligar O rádio Tá galera Eu esqueci o botão Que liga Mas vocês estão Escutando a mesma música Que eu ia colocar Aí no jogo Então nem liguei Freia cacete Carga pesada Da pega Deixa eu desligar O estacionário Tá ligado Tá ligado Tá ligado O bom Dessa estrada Aqui Que é o contramão Porque é mais fácil Você viu Fazer a curva Como é que foi mais fácil Você já sai Pro lado esquerdo Não faz Aquela comida Não Tá certo Não O Brasil é lá direito Putz É que eu não ando de carro Galera Eu nem ando De carro Nada Não saio Dentro de casa Quase Então é Eu nem lembro Que pé d'água Tá brincando Velho Você tá brincando Que caceta Velho Olha aí Que tu fez Velho Essa carreta A sorte sua Deixa eu virar O guidão aqui A sorte de vocês Que não tem carro Atrás de mim Não Vem Não Vem Não Vem Não 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 Vem Não Vem Não Fia Da égua Foda Esse trouxa Cortar a mão Aqui É da Mãe Cara Barbeira Essas contramão Tem que aprender A andar ainda Desse jeito Pesado O caminhão Galera Tá Eu fiz uma cagada Ali Tá Mas não tem polícia Mesmo Ih Vou ter que ligar O motor Galera Vou ter que ligar A tração Liga Cheio da mãe Ah Tá ligada Já Não precisa Mais tração Já subiu Bom Deixa eu ver Tô bom de gasolina Já dormi bem Então vambora Só espero ter Está andando no lugar Certo Esse GPS Esse GPS ali Eu tenho que tomar Cuidado Chuva Tá bonita Eu nunca tinha feito Eu nunca tinha feito Vídeo com qualidade Tomara que vocês gostem Galera Eu deixei na melhor Qualidade possível Aqui Vocês podem ver Que não tem Aquele Serrilhamento Tá com tudo No máximo Pena que o YouTube Não deixa vocês verem Na qualidade boa Tem muita curva galera Então não dá pra me tirar Aqui a visão Eita pega Caraca galera Vocês notaram isso? Porra O caminhão quase que Deu uma levantadinha Caceta Vai solta o estacionário Solta Tanto que não é bate Num trouxa ali atrás Esse cara Para do nada Não sei por que Que eles param ali São uma anta mesmo Ah Quem tá do lado de lá Era uma via De três Era três vias Se não me engano E ela se tornou duas Tá certo Só que Quem vai esperar Todos os carros passarem Você tá louco? É bom galera Você jogar um joguinho Desse aqui Quem tá querendo tirar a carteira Você vai pegando os macetes Vai tentando aí Cada vez melhorar É bom com o volante Que o volante Que o volante dá uma sensação melhor Tipo 90% assim Do realismo Um exemplo Se fosse teclado Teclado daria aí 30% de realismo E volante E volante 90% Ou 80% Um exemplo assim Só tô julgando Pra vocês terem uma ideia Como é que dá a diferença Com o volante O volante tem um trocador De marcha Tem acelerador Tem o freio No pé Então ajuda muito Até agora Tá tudo de boa Nós estamos na BR A335 Aqui não é BR né Aqui é A35 Deixa eu devagar galera Que eu tô com a carga Pesadinha Então Porra velho Não tô vendo porra Nenhuma ali Ui Vindo um trouxa Tá A via se tornou De uma via só Agora Uma vai E uma vem Bom galera Eu já tirei Eu já fiz Autoescola Tá Eu só não Terminei Por causa que eu Trabalhava na época E Não dava tempo Deu Quando eu falo pra vocês Que não dá tempo Galera Vocês falam Ah ele tá de zoa Não galera Eu perdi minha carteira De motorista Porque eu não tive tempo De tirar ela Eu paguei todas Eu paguei toda Minha carteira E não tirei Porque eu não tinha tempo Eu trabalhava na emissora de TV E lá trabalhava dia Noite Qualquer hora Não tinha hora pra trabalhar Aí eu fiquei enfesado Eu enfesei Porque Eu fazia na par da manhã Que eu não tinha serviço Na par da manhã Aí arrumaram o serviço Na par da manhã Aí peguei e passei Pra par da noite Aí arrumaram o serviço Na minha par da noite Falei ah vai se fuder Aí parei de tirar a carteira Aí falei ah depois eu tiro Aí eu não tirei Com um ano você perde Então galera Quando vocês tem Quando vocês tá vendo Essa pista aí ó Que ela tá branca E ela tá com o pingadinho Tá vendo né A risca aí no meio Da rua Quando é assim ó Quando ela é branca Pingadinha É que você pode Atrapassar Você pode ir pro outro lado Da pista Fazer outra passagem Vocês viram que Ela uniu Né Ela se tornou Quer dizer Ela uniu não Ela tá reta Sem risquinho Quer dizer que você não pode Atrapassar Nenhum lado Nenhum lado pode atrapassar Quando tá os dois risquinhos Reto Ah agora eu posso Atrapassar Tá vendo ó Que ficou os risquinhos Quando tem um lado Vamos supor que do meu lado Tem dois risquinhos Junto E do meu lado O risquinho Tá pingado Tipo assim ó Tá falhado Igual tá aí ó É E o outro lado Tá reto Significa que só O meu lado Pode atrapassar O meu lado Pode ir pra direita Só que quem tá vindo Tipo De em frente comigo Né Quem tá vindo Do outro lado Ele não pode Atrapassar Do meu lado Tipo assim Se tiver vindo Um cara de frente Comigo aqui Ele não podia Atrapassar Na pista Porque o lado dele Tava Tava o risco Contínuo Pista contínua É Faixa contínua E quando tá Essa faixa pingada Que eu esqueci o nome Você pode Tá vendo ó As duas se encontrou Ninguém pode atrapassar Então que nem eu falei Caraca O caminhão vindo Que nem eu falei galera É Eu não Eu não cheguei Pegar minha carteira Mas eu Fiz bastante aula E eu não ligo Também pra carro Não Eu tô conversando Com vocês Aqui Nem tava olhando O GPS Vou pegar um GPS No meu caminhão Depois quando tiver Mais Mais level Né Que vai liberando Vai ter viagem longa Galera Viagem curta Vou parar um pouco No posto de gasolina Aqui tá Só pra dar uma descansada Sem piscar mesmo Que eu sobra R Aí eu vou abastecer Aqui galera Encheu Vambora Dá pra mostrar pra vocês O gráfico Aqui galera Olha que bonito Tem todos esses ângulos Galera Tem esse aqui Que é Ó Esse aqui é Todos E esse aqui é O cotavo Né Bom galera Vamos ter que Vamos entrar aqui Na pista Caraca Tinha que ter um limpador De para-brisa Pro meu Retrovisor Viu Posso ir já Tinha que ter um limpador De para-brisa Ali Que quase não enxerguei Viu Ainda bem que não soa Não tem ninguém no caminhão Eu tô dirigindo Do meu PC Então não soa O caminhão Tá pesado galera A carga é pesada Vocês devem estar perguntando Caraca velho Esse cara fala Já deve estar uns 20 minutos Andando aí De caminhão Sem parar de falar Ah eu tenho assunto Para falar Vou falando Tem que falar galera Senão eu durmo Vocês tem que ficar conversando Com o micro Para mim não dormir No violante Deixa o comentário De vocês aí Vai comentando Embaixo do vídeo Para mim não dormir Tá galera Quem assistiu até aqui Comenta aí Fala alguma coisa Para mim não dormir Eu não posso dormir Comenta aí Fala aí Como é que vai Família vai boa Vamos desligar Aqui o limpador E para-brisa Que já E vamos desligar O farol Deixar só as luzes acesas Deixar o farol desligado Ah 35 Ainda tô naquela Mesmo BR Eita Trava não Cacete Logo na curva Tá pesado O caminhão Galera Só pra vocês terem Ideia eu tô descendo Só na banguela Nem tô acelerando Isso aqui é a banguela Do caminhão Agora acelerei Eu vou pegar uma reta Eu vou aumentar O volume aí Porque tá bem baixinho Aqui pra mim Quando tá dentro Do caminhão Galera Ele é bem baixo Mesmo Só pra vocês terem uma ideia Vou sair pra fora Do caminhão Só pra vocês terem uma ideia Entendeu? Ai ligou o estacionar Caceta Porra Vai 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 Caraca Freio o caminhão Aí baixa um troll Bate atrás de mim Lá Aí eu sou errado ainda Eu vou tirar Aquele retrovisor Do meio Não é bom pra estacionar Fui frear Não pode apertar A barra de espaço Freia Ele usa o freio Estacionar Tá calmo hoje Peguei uma chuvinha de leve Estão os urubôs voando ali Eita Não tem faixa aqui não Que cidade pobre Eita A meiazinha gemeu Vocês escutaram? Vocês não escutaram Eu aumentei o volume Vocês vão escutar Eu tô com sono Tem que danar galera Vamos dormir então Vamos achar um poço Mais próximo aí Vamos dormir Que ela tá com sono É Eu só vou dormir Por causa que senão Fica com a imagem ruim Pra quem não sabe Quando ela tá com sono Quando o motorista Tá com sono Aqui nesse jogo Ele fica Abrindo Ele fica Com a imagem ruim A imagem A tela Começa a ficar ruim Ah mas Minha caminha ali Tava azul Pedais da estrada Da vida Vou cantando E não posso Parar Na certeza De ser Campeão Tá Não vou cantar mais não Galera Prometo Alcançamos Primeiro lugar Mas o tempo Cercou Minha estrada E o cansaço Mesmo Eita Peraí Vamos devagar galera Que eu acho Que é aqui Que eu entro Para de abrir boca Como é Vou ter que dar seta Ah não precisa Que bom Minha vista Foi escurecendo Viu Caipira Vocês cantam Essas músicas Vocês não falam Que o cara canta Errada Caipira canta Errado Fala errado Eu sou caipira Só lembrando Eu sou caipira Caipira Porra Caceta Quando eu vi Já tava Não dá nem tempo De eu ver outro retrovisor Já entro Já entro É galera É que eu tô Prestando atenção Aqui Tô conversando Com vocês Tô prestando atenção Um monte de coisa Então O certo é que é Prestar atenção Sempre no GPS Só que eu nem olho Quase pro GPS Meu microfone Tá bem em cima Do GPS Também Gostei dessa estrada Aqui Eu gosto dessa estrada Meio velha Assim Não gosto de ir Asfaltinho novo Quando é um asfalto Novo galera Uma das coisas Importantes Pra viajar Eu acho que Eles deveria fazer Mais A meiazinha Tá gemendo Eles deveria fazer Até mais vezes Mais coisas No caminho Mais coisas Pra interter O motorista Quando você pega Uma coisa Que é tudo igual Tipo uma rua Novinha Essas coiseirinhas Assim O motorista Fica entediado Tem que ter Essas coisas Essas variações Né Lá a cada 100 metros Ou a cada A cada É a cada 100 metros Não A cada 50 quilômetros 100 quilômetros Coloca uns Banners da Playboy Assim na Beira da pista Pra acordar o motorista Isso ajudaria Né Quem concorda comigo Cada 100 quilômetros Cada 50 quilômetros Colocar um banner Da Playboy Ajuda O motorista acorda Ele vai ficar atento Tipo assim Pô daqui 40 quilômetros Eu tô chegando No outro banner Isso ajuda Essa estradinha É legal Bacana Outra coisa Que eu gostei Desse jogo Galera É um Caralho Fulei ali Tô ficando Cansado É É um jogo Leve É um jogo Leve sim Esse jogo É leve sim Tá galera Só se você Deixar muito Na qualidade Que nem as Que eu tô Talvez o PC Dependendo de Algumas pessoas Pode não rodar Mas o jogo É leve Consideravelmente Leve Tá Tinha um posto De gasolina Ali Fui Foda-se Vou respeitar É um jogo Mesmo Galera Eu vou abastecer E vou dormir Beleza Baratinho 93 euros Agora eu tenho que dormir Galera Tá eu esqueci Como é que dorme Como que eu dorme Mesmo eu esqueci Porra Esqueci Como é que dorme Galera Vamos tentar Dar a volta De novo Vou tentar Dormir Ah se não me engano Era só eu Só eu Parar o caminhão Não era só eu Parar o caminhão Ah tem que parar Naquele bagunho Do lado Galera Pera aí Nas calçadinha Aqui ó Andar me Galera Pausa Pausa Pro comercial Se você quer Se você quer E哥 E pepper Familijo Maps E E E E E E Sang E E E Bom galera, estamos de volta Acabei de dormir E estamos prontos para viajar Segui a viagem Ficou a noite Começou a musiquinha do cão Vamos com essa musiquinha Não tem carro E aí musiquinha, dá para separar? Espera Espera aí Ô música, para Se fuder Eu já tenho música, não preciso da música Do cês não Sai da Companhia Wright Vai dar direito de autorar essa bolsa Eu estou fudido Pode piscar, fi Nós já cheguemos O que é isso? É uma balança? 30 km por hora, galera Tem pardal aqui na frente Esse barulho Pia, a noite é foto Dirigindo, velho Silêncio Cadê a musiquinha? Silêncio Danado Caraca, parece que estava tão animada Aquela musiquinha Caraca, velho Aquela mulher fez eu ficar com sono Fica da mãe Eu não dormo cedo Vai ficar abrindo boca Eu estou com sono agora De verdade mesmo Ah, sério que você estava aqui na frente? É o pardal P... Pai ou monte Descoberta Putz, só não é que tinha um pardal Vamos devagar que tem Ou deve ter outro pardal aí Já dá, mãe Sério? Será que eu consigo virar? Será que eu consigo virar? Virou Tá, eu tomo multa por correr E não tomo multa por fazer uma cagada dessa Por isso que eu gosto de jogar jogo Eu nem prestei atenção no GPS, cara Quando eu vi, já tinha feito a curva Carai, que ruim é essa, hein? Tô numa chacra aqui, é? Um caminhão Ó, um trator Eu já vim aqui Eita porra Bom, vocês sabem, né, galera Que pra estacionar A melhor forma É você fazer uma curva E manter o caminhão reto daí Aí, agora você vem De ré Mas só que é pro outro lado, tá? Só avisando Sassonei! Caramba, eu sou foda, velho Sua Sem paciência pra estacionar não, velho Ota Murta por demora, velho Sabe por que eu tô de um sono? Não pode dormir no jogo, então, é? Você dormir, você tá uma multa, é? Filhas da mãe Olha lá, galera 607 de multa E menos 30 de XP Não pode dormir Você tem que dirigir com sono Bem que eu dormi quase na chegada, né, galera? Porra Podia ter continuado aí acordado Eu voltei aqui, ó Então esse vídeo eu encaixei aí Antes dos créditos finais É... Eu devo ter cortado a vez Alguma fala minha, hein Algum assunto que eu tava falando Mas é uma coisa importante Que conforme você vai upando de level Você vai liberando aqui Como se fosse um skin Skill Skill do seu jogo Um exemplo assim, sabe? Eu esqueço como é que fala o nome disso aqui Mas você vai aprimorando As suas habilidades no jogo Cada vez que você upa de level Então upei de level Com certeza Pra mim ganhar isso aqui E eu posso melhorar Galera Tem muitas coisas aqui Que eu posso melhorar Tá vendo? Eu vou gastar menos combustível Eu vou entregar as coisas com mais tempo Tipo, eu devo ganhar mais dinheiro Com mais tempo que eu entregar Ou o prazo melhora Peraí Entregas urgentes Desbloqueadas Mais 6% de recompensa Mais 6% de aumento Por terminar É uma entrega importante Ah, galera Se eu aumentar isso aqui Quando eu fazer uma entrega aí Que é importante Eu ganho mais dinheiro Mas eu não quero Eu quero o que eu quero Combustível E ganhar dinheiro Por longa distância, né? Porque eu vou ganhar mais dinheiro Se eu for mais rápido Só que daí aqui, ó Dinheiro não é o problema Então vamos aumentar aqui A parte de combustível Tá ok? Carga alta Eu ganho mais dinheiro Na carga alta E eu ganho mais dinheiro Na entregar mais rápido Carga frágil Que seria Essas coisas mais frágil Aqui Carga perigosa, né? Mas eu vou aumentar aqui Na gasolina, galera Que eu quero Consumir menos combustível E apliquei Bom, galera Então é só isso Por enquanto Eu tô ficando por aqui Ah Então era só isso, né? Eu já vou dar Eu vou falar os créditos finais aí Então fica aí Com a minha despedida aí Tá lá, galera Nossa Mais uma aventura aí É... Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É que dá um soluço aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Caramba, velho Soluço Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, galera Não deixa aí de comentar Deixe seu comentário Que vocês estão achando Pra mim, galera Tá sendo muito da hora Fazer vídeo desse jogo Que eu gosto demais mesmo Jogar esse jogo É... Se você também gostou E acha que deve continuar Aí a série E sei lá Se eu mereço alguma coisa aí É... Deixa aí no comentário, galera Ajuda demais aí Eu tô... Pelo menos eu tô vendo O que você está achando Do jogo O que você está achando Do vídeo Isso aí ajuda também É... Outra coisa também Que ajuda mais ainda Bem mais É você deixar aí Seu like, né Seu favorito Que eu sempre Canso de falar Mas eu vou falar de novo, galera Quando você dá um like Dá um favorito Não me dá dinheiro nenhum, galera Tem muita gente que acha Que eu ganho dinheiro Fazendo isso aí Não ganho dinheiro, galera Eu ganho dinheiro Quando vocês veem o vídeo Então se você já viu Já me deu dinheiro Se tiver de dar um exemplo É... Favoritar esse negócio Não me dá dinheiro Isso aí ajuda na divulgação Sempre eu tento falar isso Pra turma Mas sempre tem um troll Que não entende, velho Tem gente que não sabe Então tem que ficar assinando A galera aí Que não sabe Então quando você dá um like Ou favorito Isso aí ajuda na divulgação Como que funciona Você tem um amigo Tá ok Quando você dá um favorito Ou dá um... Compartilha o vídeo O seu amigo fica sabendo Que você compartilhou esse vídeo Então ele vai lá ver o vídeo Tipo, ah Eu vou lá ver esse vídeo Então que ele compartilhou Entendeu É uma compartilhação Você compartilhou o meu vídeo Então isso ajuda na divulgação Chama gente que Talvez nem tá inscrito no canal Tá ok, galerinha Então eu queria agradecer O pessoal aí Que tá acompanhando o canal Agradecer aí Que tá quase chegando As 10 mil inscritos Hein galera 10 mil inscritos É muita coisa galera Depois que chegar 10 mil Vocês vão ver Vai que nem bala Vai ser rapidinho Quando você já tá 100 mil Então galera Eu tô de olho aí Na galerinha aí Que tá Que tá aí Comentando Eu vejo todo o comentário As vezes é um assunto As vezes é um assunto Que não tem Pra mim responder Tipo, se eu responder O cara Ele vai ficar puxando conversa Então eu vou ficar lá Uma meia hora Conversando com o cara Tá ok galera Se eu fazer uma pergunta Que eu vejo que merece uma resposta Eu vou responder com certeza Galera Eu respondo todo mundo Que faz uma pergunta De acordo com as coisas Tipo assim Tem pergunta que é Toda hora o cara faz minha pergunta Tipo, oi Entendeu? Eu não vou responder um oi Né? Poxa Faz uma pergunta já logo direto Que eu tenho tanta coisa Pra me fazer Pra me responder galera Então Se você tem uma dúvida Tem uma pergunta a fazer Faz uma pergunta Já logo uma vez Né? Não apresente não Que não precisa se apresentar Tá galera? Já faz a pergunta Que você tem que fazer E o pessoal que manda Dar abraço Fala que é meu fã Galera Eu sei tudo Quem tá pedindo Eu tô Eu tô olhando tudo isso Só não Eu vou começar a anotar Tudo certinho Pra mandar um abraço Agradecer a vocês aí Que o canal Por mais que seja pequeno Por mais que eu não entro Na minha cabeça ainda Eu tenho muito fã galera Do canal E as vezes Tô jogando algum jogo Pô, eu petico É você mesmo velho Eu tô É eu E isso aí é legal galera Eu agora que eu tô vendo Eu já Isso aí acontece há muito tempo Mas agora que eu tô Prestando atenção nisso E isso é importante Pro canal também Agradecer o pessoal aí Então ok galera Então Não deixa de dar Seu favorito Seu like aí Divulgar pro seu amigo Pro seu cachorro Papagaio Pro sua mãe Pro sua avó Se tem um vô Que ele tá lá Tipo Não tem nada pra fazer Aqui ó Tem um cara foda aqui Que fica falando merda E ele Tá jogando jogo De caminhão aqui Ó legal Põe o vôo lá Pra assistir lá Tá ok Se tiver alguém aí Que tá dando trabalho Põe lá Pra ver o vídeo Falou galera Ah esse vídeo também Serve pra quem que não enxerga Se o cara não enxerga velho Eu falo pra caraca Então deixa o cara Escutar meu vídeo Pô Passa aí Pra você tiver conhecido Algum conhecido aí Que eu falo pra caramba Beleza galera Um abraço E até o próximo vídeo Falou tchau tchau E fui